A partir de agora, você vai entrar no ritmo contagiante Essa é a levada que só a Bahia tem E para fazer a galera balançar, vem aí Com seu gingado, repolado e sua alegria Julinho, o Borradão da Bahia De Marreão E para fazer a galera balançar, vem aí Para quem não sabe, vai começar E em Pujuga é bem melhor É o verão que já está no ar Acompanhado de sol maior Para quem não sabe, vai começar E em Pujuga é bem melhor É o verão que já está no ar Acompanhado de sol maior Ó, 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 como é melhor Fazer o samba em sol maior Diga aí! Ó, 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 como é melhor Fazer o samba em sol maior Acompanhado de sol maior Então eu vou passar um pouco de um ar Acompanhado de sol maior Para quem não sabe vai começar Vida Bahia é bem melhor É o verão que já está doado Acompanhado de sol maior Para quem não sabe vai começar Vida Bahia é bem melhor É o verão que já está doado Acompanhado de sol maior Oh, 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 como é melhor Fazer o samba em sol maior Diga! Oh, como é melhor Fazer o samba em sol maior O choro da guitarra é em sol maior O nosso rebolar é em sol maior Agachatinho, agachatinho é em sol maior Então eu vou passar o outro de um abençol Oh, 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 como é melhor Fazer o samba em sol maior Diga! Oh, como é melhor Fazer o samba em sol maior Oh, 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 como é melhor Fazer o samba em sol maior Oh, 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 como é melhor Fazer o samba em sol maior Pode me diga, mas deixa o sol Na tempo e na chuva eu tenho dó Se vier na cá não me deixa só Eu sou borradão Oh, 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 como é melhor Fazer o samba em sol maior Oh, 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 como é melhor Fazer o samba em dom menor Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh E joga, e joga, joga a mão pra cima, cadê essa bombinha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima, cadê essa bombinha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima, cadê essa bombinha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima, cadê essa bombinha? E quando chega no pano, a gente se chama, todo mundo mexe, todo mundo samba Em julho mexe com novo semana, esse boleto ficou, mesmo jeito de fama E joga, e joga, e joga a mão pra cima, todo mundo mexe, todo mundo samba Em julho mexe com novo semana, esse boleto ficou maravilhoso É assim, é assim, é assim, é assim, é assim E quando chega no pano, a gente se chama, todo mundo mexe, todo mundo samba Em julho mexe com novo semana, esse boleto ficou, mesmo jeito de fama Chega, e joga, e joga, e joga, e joga, todo mundo samba Mexe todo mundo samba Em julho mexe com novo semana, esse boleto ficou, mesmo jeito de fama É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim O é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim O é assim, é o atalho, só que chegou na manhã Suingueira bem gostosa, pôs quem pensa ganha Joga a mão pra cima e baixe na palma da mão Sou Júnior de Pujuca, swingão no borradão É assim, é o atalho, tá que chegou na manhã O é assim, é o atalho, só que pensa ganha Joga a mão pra cima, baixe na palma da mão Sou Júnior de Pujuca Quebrou a perda o seu baile Joga, joga, joga a mão pra cima Segura a percussão, segurou, segurou Cadê o brito dos homens? Cadê o brito das mulheres? Quem quer swingar com o porradão, levanta a mão direita em cima A esquerda também Olha o swingueiro, meu brother Galera do Vitória dá um grito Galera do Bahia dá um grito Vamos jogar a mão em cima, vamos lá? Bora, Beto, swinga do cavalo, vai, swingueira, meu brother E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? Pode ser melhor, né? Pode ser melhor, né? Só a galera Atenção, estudo do Luiz Bota o canhão nesse cara bonito aqui, ó Aí, aí Só a galera do Vitória vai jogar a mão em cima, tá bom? Cadê o brito da torcida do Vitória? Vou chamar a torcida do Vitória pra jogar comigo, vamos lá E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? Agora vem a galera, viu? Cadê a galera do Bahia? Vamos jogar, vamos jogar Deixa comigo, vai! E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? As duas torcidas agora Homens e mulheres Todos juntos no Ação União Jogando a mão em cima E cantando com um porradão Vamos lá, galera Simbora! E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E é assim, é assim, é assim, é assim, é assim Fora porra do vídeo back! E é assim, é assim, é assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim E é assim, é assim, é assim, é assim, é assim E agora vai se arrepender, por isso agora eu vou Quebrou, quebrou, swingou É na madeira, é na madeira, é na madeira O borradão é swingueira É na madeira, é na madeira O borradão é swingueira Todo mundo pulando Pulando, 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 pulando Eta! Pulando, 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 pulando Albert de Moreno Albert de Moreno E agora vai se arrepender E agora vai se arrepender É na madeira, é na madeira 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 O borradão é swingueira É na madeira, é na madeira 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 O borradão é swingueira Vamos lá, segura o samba aí, meu brother Bora pro radão Aqui empurra, viu, meu irmão Oh, menina do alto do cantoar E vendida na ribeira E vendida do alto do canjinha Oh, menina nessa cidade negra É, tem um aguas falar, eu Tem um aguas te comunicar Tem um aguas te comunicar E vem dançar comigo, tá de barrada Vem comigo, vem, vem a namorar É, um balanço, tudo um swing que dá Eu, vem comigo, vem, vem a marxinha Se é tigola, batuca, já é da ponta do pé Na casa de laje, pra putia, já é folha, chiquité E se lambuzar de agarajé com muito axé Joga a mão em cima, vamos nessa galera E samba aí, samba aí, galera de puxuca Samba aí, samba aí, samba aí, samba aí Galera do formatão, samba aí, samba aí E a galera do som de ninguém, samba aí, samba aí, samba aí Galera do formatão, samba aí, samba aí, samba aí, samba aí, samba aí, samba aí, samba aí Exercício na cintura 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 Da minha presença E cheirei que se agibala no chá com Deus Eu vim aqui para voçar Dona ela da seu desejo E cheirei que se agibala no caciz No assinto E cheirei que se agibala no chá com Deus Vem ver, valeu, sinto, zé, bar De frango, alebra, mar Vem me dizer que a maré é o gol Vem ver, valeu, sinto, zé, bar De olha o porrador Tira o pé do chão, leva outra mão Leva, 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 ativa E grito, se quiser gritar, a vela dá-se o desejo O parceiro se ativa, a vela é princesa E o cheiro é desativado Eu vim aqui para mostrar, a vela dá-se o desejo O cheiro é desativado, o parceiro se ativa, a vela dá-se o desejo Vem ver e valer, isso nos é parte Vem me dizer que amarelo Vem ver e valer, isso nos é parte Tira o pé do chão, leva, dá-lou, galera Leva, 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 ativa Leva, 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 ativa Leva, 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 ativa E hoje Novelis é de te ver Com dinheiro, sem dinheiro Eu me virei, beberé E hoje Novelis é de te ver Ei Com dinheiro, sem dinheiro Fevereiro eu vou Fevereiro eu vou Leva, leva, leva Leva, 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 ativa Leva, leva, leva Leva, 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 ativa Leva, leva, leva Leva, leva, ativa Leva, 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 ativa Vamos fazer a festa pra galera aí, vamos lá Bora, porradão Estado gay Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver, não quer gritar Hoje tem festa do quê? Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver, não quer gritar Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock'n'roll Batuques de candomblé Vai lá Pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer O emprestado lá mandou chamar Avisou 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 Sai do chão, aê Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Festa do quê? Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver, não quer gritar Hoje tem festa do gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver, não quer gritar Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock'n'roll A cruz de candomblé Vai lá Pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer O emprestado lá mandou chamar Avisou Avisou Tira o pé do chão Por julgar E vai rolar a festa Vai rolar Júlio borradão Mandou avisar Vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na É, repersou Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock'n'roll A cruz de candomblé Vai lá Pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer O emprestado lá mandou chamar Avisou, avisou, avisou Tira o pé do chão e vai rolar a festa Vai rolar o povo do gueto Pando avisar, vai rolar a festa Vai rolar o povo do gueto Quando avisar, vai rolar a festa Vai rolar o povo do gueto Quando lá pisar Vai rolar a festa Vai rolar o fogo do vento Quando lá pisar Vamos lá, porradão! Simbora! Vamos lá, porradão! Alô, do homem de ralda, minha mãe, um beijo Alô, barquinho, meu irmão, a Elisabeth Júlio, Benício e a Galhajé Chifra, fúria, você não está Eu já sei onde te encontrar Estou sabendo que gosta de samba Em fugiu que eu vou te esperar Você mexe com minha cabeça Seu chegado é que me deixa assim Então antes que eu enlouqueça Vem correndo pra perto de mim R.B.Sol Tudo, 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 é tudo, é tudo, tudo Tia, suiveira, mas gostosa É na casa da harmonia É tudo, 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 é tudo Tia, suiveira, mas gostosa É na casa da harmonia Sei que esse neguinho te faz bem Sabe que eu não te quero mal De ser chuva de verão Ou coisa passageira Mas o amor que sinto por você É rama como uma grande cachoeira Tudo, 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 é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, todo dia E a Luísa, minha prefeita, que ele aché Te troco o Luri, você não está Eu já sei o que tinha enganado Estou sabendo que gosta de samba Porra, não, eu vou te descer Você mexe com minha cabeça Seja enganada que me deixa assim Então antes que eu enroqueça Vem correndo pra perto de mim Correndo pra perto de mim Tudo, tudo, tudo é tudo, é tudo Todo dia, suigueira, mas as cansa é na casa da Rui Todo dia, suigueira, mas as cansa é na casa da Rui É todo, 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 é todo Todo dia, suigueira, mas as cansa é na casa da Rui Todo dia, suigueira, mas as cansa é na casa da Rui Sei que meu swing te faz, vem Sabe aqui, eu não quero mal Se fez chuva de verão Vou coisa passageira, mas o amor que sinto por você Derrama como uma crã de cachoeira Tudo, 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 é tudo, é tudo, tudo dia Suigueira, mas rostosa é na casa da harmonia É tudo, 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 é tudo, é tudo, tudo dia Suigueira, mas rostosa é na casa da harmonia É tudo, 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 é 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 tudo, Não é merengue, não é lombada É o porradão, meu irmão É carnaval, é picareta e puxuca, meu irmão O vento faz um erro do seu cabelo aliado Acho que o mar com o melhor Acho que o sol deve ser sabado Por o nosso tatu у danach O seu o que nela desceu Mas joga na cadeia, mão em cima e一直 Umbara, vá, 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 vá Eu deixarei a areia coberta de você Seu cabelo enrola daza um gato de nenê Acho que o sol deve ser sabado Vem aí, vem aí, vem aí Gira o pé do chão, leva outra boa galera Fuma no mar, e bora pra céu Fuma no mar, e bora pra céu Fuma no mar, e bora pra céu Beto, e bora pra céu Eu deixaria a areia, coberta de você Seu cadeiro enrolado, é sugaço de entender Auxiquezão é do seu sapato Auxiquezão é do seu amado E aí? Tira o pé do chão, leva outra boa Pro julgar de carena Fuma no mar, e bora pra céu 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 Semente de cores e ivás Acende em novas recortações E o vento solta as raícas Plantando velas embarcações E vai ao céu E o coração A torcida do Bahia Mora no meu coração E cor de mel Doce canção Alinhando o carro ao céu Tio, cheiro, show, joga a mão e se me vai Deixa que o fogo semeia a suridão Do amor Deixa que o fogo semeia a suridão Do amor Deixa que o fogo semeia a suridão Do amor Sementes de cores e ivás Acende em novas recortações E o vento solta as raícas Plantando velas embarcações E vai ao céu E o coração A torcida do Vitória Mora no seu coração E doce mel Doce canção O fogo é pra derreter O gelo do coração Do amor Deixa que o fogo semeia a suridão Do amor Deixa que o fogo semeia a suridão Do amor Segura, aperta o sono O barradão Segura, segura Segura, segura O homem que é invertebrado aqui na banda Esse cara é demais Bora grilo Arrependa meu compadre Observação O Hino O Hino O Muro кожa O cançamento O mar O b Guru O bar. Delícia, ali do outro lado tem ele, é, parente de São Jorge, nosso percussionista, Carlinhos Santana Arginário Muro Jazz da Babilônia Na bateria, na bateria meu brother, meu brother, meu brother que detona, veja só, Andil Batera meu rei Semente de cores e rivas, nascentem novas recortações E o vento solta mariscas, cantando o pé nas embarcações E vai ao céu, e o coração, e vai no santo, se dá som, nasce o baião De cor de mel, doce canção, o fogo é pra derreter Tira o pé do chão, joga a mão em cima, a galera tipo jogar Deixa que o fogo semeia a suridão, o amor Deixa que o fogo semeia a suridão, o amor Deixa que o fogo semeia a suridão, o amor Deixa que o fogo semeia a suridão, o amor O nosso é o Gésio Valdão, no 2002 aí, com certeza o nosso, meu deputado Vamos, Gésio, meu rei! Vejam vocês um cara que eu conheci Só namora com um bruto no botão, mão na mão Tá, não tem configação Ele acha a virginagem uma legal E se assusta quando ouve um malamor Sorriso só vê, será? Mulher do ano a TV E ele garante que sabe beijar Será? Mas a xilique joga a mão em cima, puxa o mar Ele não volta na lambreta 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 Ele é fingido Vê juramento, diga sinais do seu amor E além de tudo, pediu sua mão Vamo lá pro Juga, se bora comigo E quando vê mulher, ele fica doido Quando vê mulher, ele fica doido Quando vê mulher, ele fica doido Mas achando que na hora, na hora, ele não conta Ele não conta nada, não preta 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 Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você É pena ver se amor não possa mais ficar É pena ver se amor não vai querer Cadê amor esse macujuga? Diga que valeu pra mim, vamos lá Então diga que valeu o nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou atrás Então diga que valeu o nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou atrás Faz tanto tempo que eu não te vejo Mas você brigou comigo Faz tanto tempo que eu não te vejo Mas você brigou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor E socorro para todo o Brasil É pena que esse amor Não possa mais ficar Como de sorriso será É pena ver se amor não vai querer Cadê amor em cima, galera? Basta ir na palma da boca Então diga que valeu o nosso amor Valeu demais Valeu demais Foi lindo Ficou atrás Então diga que valeu o nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou atrás Ficou atrás Bora, bora, Beto Ei! Vai dar um super beijo aí para o meu sobrinho, Lucas Grande beijo, meu sobrinho Cheiro! Cheiro! Eu sou Tieti, eu sou Tieti Beto Você tá bem, Tieti? Dois de pés Você é Tieti também? Eu sou Tieti Da prefeita Nota 10 Do Estado da Bahia Maria Luíza Porque pro Juca Cada dia que passa Tá mais bonita Mais organizada Com muita saúde Com muita cultura Com muita educação E Julio tá aqui Pra transmitir toda a paz Todo o amor E dizer que pro Juca Tá cada vez melhor Com certeza Olha o chefe Do nosso grande brother Geste Do Espírito Do nosso deputado E Julio tá na área Marcando presença Com todo amor Com todo carinho Desejando um Feliz Natal Pra vocês Oh porra não Desejando um Feliz Natal Júlio Júlio com o Ratão E a galera cantou Chiclete com banana Tira o pé do chão Aê Tira o pé do chão Aê Bate na palma Na mão Bate na palma Na mão Eita porra não Vai bererê Vai bererê Vai bererê 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 Vai bererê Vai bererê 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 Atenção pro Juca Presta atenção Presta atenção Presta atenção Aqui no palco Do porradão Olha a quebradeira Do porradão Na quebrança Vai Sui gol Júlio O porradão Da Bahia Vamos descer a ladeira Vamos descer a ladeira É o porradão Meu irmão Esse buburri Que o porradão Vai tocar agora Faz uma viagem A toda origem Da música da Bahia O bloco árvore Saia do Pelourinho Arrastando pelas ruas Da cidade de Salvador Tomou conta de Cujuca Tomou conta da Bahia Do Brasil e do mundo É mais ou menos assim É um porradão Meu irmão Avisa lá meu bradé Sou barraque Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me chutar Um porradão que é da Bahia E é denominado de Fulcão O seu pedo é com o ônibus O avanço do mundo Em menos de minutos e segundos Nossa gente é quem vem dizer que mais dança Os ricos se afinavam na furia Os ricos se afinavam na furia Os ricos retrucando O seu pedo é com o ônibus Vá dança o mundo em menos de minutos e segundos Nossa gente é quem vem dizer que é uma chance Os círculos se afinavam na folia Os círculos retocando, tolicando, toda fama morrada Antes de um pão, quem fica não pensa em voltar Afeição, a primeira vista, o beijo batal Olha o bloco afro da Bahia do Brasil, galera Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh Avisa lá Ei, tá borradão? O pá, o abrigo que lá está No ser, na felicidade Na beleza de ser você No encanto de ser mulher Revelado o seu jeito parceiro Seu jeito maneiro Seu bem me quer Mas só me leva eu Toca e puxa o que é legal Olha que me leva, que me leva eu Pra ficar tudo legal Pra ficar tudo legal É de se bailar no holocon É do porradão que eu vou botar pra quebrar É de se bailar no holocon É nesse swing que eu vou dançar Avisa lá, 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 av Que tô com a capaça virou O que que ele não se fala Perimbal 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 Um pedaço de pau, que um tom é gata, sabe que? No meu bato, pirimbalcim, 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 quebrou! Tudo fica mais bonito você estando perto, você me levou ao bem-vírio, por isso eu confesso, nos seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo se enche Os seus beijos são martentes Vamos lá pro Júlio Gassim, boração no reggae, bem E ah, 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 oh, ah, 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 oh Vem pra cá, meu sábado Ah, 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 oh, ah, ah, oh Vem pra cá, meu sábado Veja o Júlio, o Paul Adão, a Ufoca, a Avenida Todos cantando, felizes de bem com a vida Caminhamos, trapalados Nós vamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa banda Balançou, mas só já disse, é que bem desse mundo O cupido me flechou Vamos lá, galera, segura o seu barriga, meu rei E ah, ah, oh, ah, 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 oh Vem pra cá, meu sábado Ah, 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 oh, ah, 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 oh Vem pra cá, meu sábado Ah, 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 oh, ah, ah, oh Vem pra cá, meu sábado Ah, 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 oh, ah, 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 oh Bora, borradão, se bora Ai, se não me desse o seu amor O que seria de mim, Deus meu? Ai, se não me desse o seu amor O que seria de mim, Deus meu? Que seria a de mim Rosas violetas representam O sincero carinho que tenho por você Jaga a solidão, ababora Por favor, vai embora E me deixe aqui A pensar em ti, grande amor A pensar em ti, grande amor Um beijo, um cheiro, um calor Verdadeiro, cresce no peito O que tem por você O puro sabor da mulher desejada Mulher brasileira, mulher pujubana Vamos lá, galera, se bora comigo Oh, 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 rosa Oh, 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 rosa Volando com alegria, cita gigante, salvador Oh, 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 rosa Oh, oh, rosa Volando com alegria, quebrou Ai, 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 ai Ô, 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 rosa, ô, rosa, eu tô com alegria, você tá achando a salvador Ô, 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 rosa, ô, rosa, eu tô com a... Ei, pro borrador, ei! Sené, 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 senegal Sené, 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 senegal Diz bovão, senegal, religião Diz bovão, senegal, religião Diz bovão, senegal, religião Diz bovão, senegal, religião A grandeza do negro se deu quando houve esse grito infinito E o muçulmanismo se guarda a tia lá como religião O ilê aê, traz e pensa as verdades ao povo fulano Diz bovão, senegal, faz fronteiras Com Mauritânia e Madrid O seu atribu Primeira vez simbolizada Salucas e a casa avanços Seu cinza a desembocar Mão de Chico, Lutu, Coelho, Alap E são os nomes negros E uma das capetas mais lindas Onde se chama Dakar Esse são os sentimentos dos antepassados Olha o swingão do borrador Bora, galera, comigo vai Sené, 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 senegal Sené, 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 sené Diga, 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 meu bovão Batata, palma da mão É, 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 é Diga aí, véi Eu diga aí, véi Eu diga aí, véi A torcida do Vitória levante a mão A torcida do Vasco levante a mão A torcida do Corintias levante a mão A torcida do São Paulo levante a mão A galera do Flamengo levante a mão A galera do Bahia levante a mão É, 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 é Fala, 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 fala Por a minha vida Olha o borradão aí, galera! Você roubou a minha vida A alma inteira Você não sabe como é a minha dor Mas eu não quero a sua pena Você não sabe tanto o que eu perdi Liga se meu mundo quebrar e cair Em um abismo de desilusão Você já me roubou a vida E eu me sinto Como uma pedra longe Uma derrama onde acostumada Nada sente Você Não sabe o importante que foi Que a sua ausência nunca vai chegar ao fim Que eu perdi É Natal, galera! Vamos namorar e ser feliz! Você não sabe O que é um amor Que o vento enfate Qualquer solidão Você não sabe Que dano causou E que fez estrago em Meu pobre coração Que batia quando ouvia Sou vazio em sua voz Sou macio em sua voz Você já me roubou a vida Todos os sonhos E me deixou somente a toda sensação De já não ter mais esperança Você não sabe Você não sabe o tanto que eu perdi Não sabe o que será impossível esquecer Que a saudade só pensa em você Você não sabe O que é um amor Que o vento enfate Que o vento enfate Qualquer solidão Você não sabe Que dano causou Você não sabe O que é um amor Que o vento enfate Que o vento enfate Eu não sabe Que dano causou E que vocês Galera de puxuca Olha aqui, vem me regar Vem me regar Vem me regar Vem me regar Cadê a galera? Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Olha aqui, vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Cadê a galera? Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sob a terra E vivo sob o sol E as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Olha aqui, vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Cadê a galera? Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Esse é o swing da banda Quer pau, meu irmão Esse é o swing do porradão Esse é o swing da banda Quer pau, meu irmão Esse é o swing do porradão Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Cadê a galera? Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Olha aqui, vem me regar Rio Estúdio Luz Iluminação que acompanha junhão Que todo o Brasil achando porradão Andinho, batera, meu brother Puxa a pescaria ordinária Vai, bora! Daqui a pouquinho tem pichos quebrão chegando na área Tem banana toda turma Com certeza a banana do pagode que detonou Tá aberta ou não, tudo mais Não tem tarrafa e não tem beijo A pescaria hoje é de bobo e beijo Não tem tarrafa não e não tem beijo A pescaria hoje é de bobo e beijo A minha vara já está com a batinha Com o onçada no clipe chubadinha Cê acredita na hora? Joga a mão em cima, vira de ladinho Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Uma gachinha, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar uma gachinha, eu vou pegar Eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar minha linha, eu vou puxar Eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar minha linha, eu vou puxar Preparou, liu, apontou, suigou, vai borradão, borradão Porradão da Bahia, Julinho Eu não me canso, eu não me canso de jogar Faço de tudo para poder te pisgar Julinho, porradão, eu tô para quebrar A minha percussão agora vai segurar Alô, galera de Pujuga É a picareta e Pujuga, meu irmão Valeu, galera Tum picareta de Pujuga, meu irmão, tá na área Marcando presença, aí Valeu, gente E gira o pé do chão, pula branco, pula preto Lá vem o porradão, sacogindo o corê Gira o pé do chão, pula branco, pula preto Lá vem o porradão, sacogindo o corê É pra pular, é pra pular O balcê, no balançar Tenso e diva, tudo isso irá levantar poeira É só emoção E joga a mão em cima e sai do chão O laraí, no baraco, tá na boca do gogo O laraí, no garanto O nossa luz do gogo O laraí, no garanto Pintou na on pharmaceutical Nosso nome na televisão O laraí, no garanto Tá na boca do gogo O laraí, no garanto O nossa luz do gogo O laraí, no garanto 특히 na on hilft With Д-dure Você que tá no chão, batendo pra ferver Atrasa o caminhão, atrasa o fequerê Na janela da varanda eu quero ser Você soube do bravo O lara e lara, tá na bocada O nosso amor, o lara e lara Pintou na lucidão, nosso nome na televisão O lara e lara, tá na bocada O nosso amor, o lara e lara Pintou na lucidão, nosso nome na televisão Tira o pé no chão, o ladrão, o labreiro Lá vem o borradão, sacudindo o coreto Tira o pé no chão, o ladrão, o labreiro Lá vem o borradão, sacudindo É pra pular, é bom pular No balanceiro, no balançar Em suim, que matou, que suim, a levanta a poeira É só emoção, é show Cadê a mão e se vai meu polo? O lara e lara, tá na bocada O nosso amor, o lara e lara Pintou na lucidão, nosso nome na televisão O lara e lara, tá na bocada O lara e lara, o nosso amor, o lara e lara Pintou na lucidão, nosso nome na televisão Você que tá no chão, botando pra beber Atrás do caminhão, atrás do penteere Na janela, na parte do meu caracelo Você sorrindo pra lá O lara e lara, tá na bocada O lara e lara, o nosso amor, o lara e lara Pintou na lucidão, nosso nome na televisão O lara e lara, tá na bocada O lara e lara, o nosso amor, o lara e lara Pintou na lucidão, nosso nome na televisão As mãozinhas pra cima, pra um lado e pro outro E começa a gritar Cadê o grito da galera? Obrigado pelo carinho, gente, de vocês foi demais As mãozinhas pra cima Um lado e pro outro E começa... Fui, galera! E joga isso em mim Que eu vou em seja E joga a bimbi Que eu tô pegando E joga a bimbi Que eu vou em seja E com dia até três Vou dar mais Ou dois, três e E joga a bimbi Que eu vou em seja Joga a bimbi Que eu tô pegando E joga a bimbi Que eu vou em seja E com dia até três Vou dar mais Ou dois, três e É trial, é fiz antes Abra assim Julio Corradão Eu tô na vontade, eu tô na brasileira Você tá, cadê a mão em cima pro julgar? Joga pra mim, que eu vou incendiar Eu tô pegando fogo, joga pra mim, que eu vou incendiar Conte até três, eu vou dar mais Um, dois, três, cinco, a mão em cima Um, dois, três, cinco, é fria, é trisante A minha cegueira, o ringue do fotógrafo é faltável Eu tô na vontade, eu tô na brasileira Você tá, segura a percussão, segurou, segurou Segurou! Obrigado prefeita Maria Luísa Dias Naldando Obrigado Gerdi, dos 22, o Isai Julinho estaria às ordens de vocês Galera do São Fênix, galera massa aqui da minha equipe técnica Edson, Grande Bozenza, Magno, Cidinho Galera da Estúdio Luz que acompanha a gente aí pra todos os lugares onde o porradão vai Obrigado a você, ok? Meu grande brother Cláudio Valeu Edinho Essa galera massa que sempre acompanha a gente por aí E a banda Porradão tá no coração E toda essa gente maravilhosa que mora no meu coração, tá bom? Obrigado galera pelo carinho Olha a quebradeira aí Joga a Fimi que eu vou incendiar Joga a Fimi que eu tô pegando Joga a Fimi que eu vou fui E com o Gato é três a contar mais um, dois, três A mão em cima, um, dois, três Eu quero ouvir, um, dois, três Faço uma vez, um, dois, três